Demortuary Assistenten é um jogo de terror lançado em agosto de 2022. Nele o jogador assume o papel de um homem trabalhando num necrotério no processo de embalsamamento. Certo dia você é chamado para trabalhar durante a noite e ao chegar no local percebe algo diferente nos corpos ali presentes. Sua jogabilidade acontece com visão de câmera em perspectiva de primeira pessoa no qual será necessário explorar cenários assustadores realizando tarefas de embalsamamento enquanto mantém entidades demoníacas afastadas, isso praticando rituais ocultos que identificam essas entidades juntando pistas para banir o demônio e salvar sua alma. Durante a jornada será possível conhecer a emocionante história de Rebecca Owens além de um passado assombroso de Riverfields, tudo isso com um inovador sistema que torna cada jogada única assim garantindo que o jogador nunca se sinta confortável. Demortuary Assistenten está disponível para PC. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Se você acompanhou o conteúdo até aqui, muito obrigado e até a próxima! e se inscrever no canal e se inscrever no canal e ativar no canal. E se inscrever no canal e ativar ninguém para님, no canal e ativar ninguém faça I have my prize.